Em menos de 24 horas eu me senti pobre de novo depois de comprar uma Porsche. Você é da loja de carro de Osasco. Fui lá comprar e você me atendeu mal. Eu ia comprar aquela Porsche no Pix e você me atendeu mal. Aí eu saí de lá, voltei pra casa e falei, não, não é pra comprar não, foi sinal de Deus. Já meti Deus no meio. O cara me atendeu mal pra eu não comprar. Aí eu digitei na internet, achei outra Porsche do jeito que eu queria, branca, com teto vermelho. E essa era mais legal que o banco de cor era vermelho. Falei, irmão, quero comprar essa Porsche. Daí no outro dia era feriado. Daí ele falou, meu irmão, você vai comprar? Oxi, quero ir aí e ver. Falei, meu irmão, amanhã é feriado. Você vai vir com um shortinho e um sapatinho, vai dar uma volta nessa Porsche e não vai fechar negócio. Você só quer passear. Se você quiser comprar de verdade, já me manda a proposta, a gente já fecha o preço e amanhã você só vai me buscar. Eu falei, não, mas eu quero ver. Ele falou, vê o quê, meu irmão? É uma Porsche. O que aconteceu? No outro dia eu fui lá, comprei a Porsche, não sabia ligar, não sabia qual lado ligava a Porsche. Descobri que ligava o lado esquerdo. Daí isso era na quinta, na sexta, fui aqui na Jet Car em Alphaville. Vou levar a Porsche pra lavar, né? Cheguei lá, tinha a Ferrari, McLaren. E isso foi muito legal pra mim. Não foi porque eu me senti pobre, foi porque já mostrou pro meu cérebro que aquilo era o começo. E eu, pam, isso é só o começo.